Deixa lá vir Hoje eu vim pra relatar na voz do Yoshi JK Coloquei escar na carteira e fiquei com mais peixe que o mar Relácio seu para o tom e a baseada Dez mil pra cada um pra nós gastar na noitada No naipe de maluqueiro, um relógio, um garmão e um naipe choque Um cordão de ouro que assomba, um apolo da Lacoste De forte carreira, mas forte, teto conversível Tá querendo pagar um atipar, mas nosso bonde é o teu nível Através do Nextel, aciona a lista de contatos Convoca todas em feita e convida os aliados Porque vou no arém, rodeado das neném Não sei se papai foi meu ou se é porque nós paga bem Então deixa nós passar, nós ganhar, seu papurga E na mente dos encalcados nós vai sempre incomodar Então vem Tô num arém, rodeado das neném Não sei se papai foi meu ou se é porque nós paga bem Então deixa nós passar, nós ganhar, seu papurga E na mente dos encalcados nós vai sempre incomodar Deus me proteja que agora tenho certeza Que essa vida que eu levo tem vários pra me invejar Sem contar que eu tenho casa com piscina Tá lotado de novinha na mansão à beira-mar Pode estourar o champanhe, que hoje o pano é da Armani Tem Lacoste, Abercobre e também a Sérgio K E a nave que eu piloto parece um helicóptero Novinha bate cabeça doida pra poder deitar Vem cá Das as amiguinha, vê se para de gracinha Porque eu sou moleque, fica dessa vida nível A Tô num arém, rodeado das neném Não sei se o papai foi meu ou se é porque nós paga bem Então deixa nós passar, nós ganhar, seu papurga Na mente dos encalcados nós vai sempre incomodar Então vai Deixa ela vir Deixa ela vir